Essa mensagem é pra vocês, papai! Querido papai, quando eu nasci, você estava lá. Acompanhou meu primeiro dia de vida. As primeiras gagaradas. Pode se preparar, pai. Eu vou mudar você. Eu vou mudar seus objetivos e tudo o que tinha planejado. Eu vou fazer você trabalhar mais concentrado pra chegar mais cedo em casa. E vou mudar as suas manhãs. Eu vou te deixar mais orgulhoso do que com suas próprias vitórias. Tem horas que eu vou te dar superpoderes. Mas em outras, eu vou fazer você se sentir o homem mais fraco do mundo. Eu vou testar sua paciência pra fazer você menos sério. E seus limites pra fazer você ainda mais forte. Mas eu prometo, pai. Essa será a maior jornada da sua vida. Papai, eu te amo! Papai, eu te amo! Um carinho teu tira qualquer dor. Um abraço teu me traz segurança no meu caminhar. Quando eu chorar, um conselho teu me consola a alma. Pai, amigo de todas as horas, diz a verdade até se doer. Pai, espelho pra minha jornada, mamãe fez bem em te escolher. Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Hoje estou aqui, eu devo a ti. Eu gosto de fazer carinho na barra de papai. Mica. Papai deixou muito cheio. Gosto de... Eu gosto de brincar com meu pai. De... Peca, peca, peca. Eu me levo na carcunda. Eu faço coxinha em mim. Brincar. Comida pra mim. Muito gostosa. Eu fico papando tudo. Ele... Ele faz... Ele gosta de brincar comigo de boneca. Gosto de ir na carcunda dele. Papai, é o cerrado! Eu gosto de pintar com ele. Eu gosto de tochar pelo quadro. Brincar comigo. Como chega de casa, ele brinca comigo. Olha, eu te amo. E eu te amo tanto, tanto, que eu não sei nem quanto, tanto. Eu só sei cantar que te amarei pra sempre. Pra sempre. Pra sempre.